Eu preciso fazer um desabafo sobre essa questão do Soteudo, porque eu vejo o Renato em toda a coletiva falar que o time tá no bagaço, que o time tá desgastado, que tá mal fisicamente, que tá mal psicologicamente, que ele tá tendo que mesclar sempre o time pra colocar os 11 em campo. É gritante, é cristalino de que o Grêmio precisa de reforços. Quando tu tem um jogador do calibre do Soteudo, que é a seleção venezuelana, tu tem que trazer ele imediatamente. Eu até consigo considerar que o Soteudo não pudesse ser reforço contra o Juventude no final de semana, mesmo que o seu colega de seleção tava lá à disposição do Botafogo. Mas tá, beleza, tem uma questão logística, tá difícil de chegar em Porto Alegre, o Soteudo era titular da seleção venezuelana. Mas é inadmissível, é inadmissível que o Soteudo não seja reforço pro jogo contra o Cruzeiro. Tá tudo bem na tabela, né? Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. O Grêmio tá lá, ó, a passos largos de uma liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Renato tá lá, toda a coletiva falando que precisa de reforço. É assustador. Isso não tenha dúvida que hoje, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, me lembrou o Douglas Costa e os seus casamentos em 2021. Oh, bela lembrança. Me lembrou. Ou péssima lembrança. É uma péssima lembrança, porque a minha cabeça, ela só faz pensar que o Grêmio perdeu o comando.